A informação apresentada pela oração, nenhuma letra se igualando a outra, ela é redundante em relação à informação apresentada na oração imediatamente anterior, servindo para reforçar-lhe o sentido. Vamos então analisar isso aqui? Olha lá. Também há rostos quase idênticos, pessoas muito parecidas, e os nomes de quem os leva pela vida afora são completamente dispares. Os nomes são completamente dispares. São diferentes por completo, são completamente diferentes. Se eles são completamente diferentes, a gente já sabe que nenhuma letra se iguala a outra. Já que eles são completamente diferentes, concorda comigo? Então, quando ele fala que são completamente dispares, o autor se utiliza desta redundância, desse pleonasmo estilístico por motivo de clareza. Por quê? De repente a pessoa não sabe o que seria dispares. O vocábulo dispares. Completamente, nomes dispares, completamente dispares. Aí ele vai e reforça. Olha, leitor, por que eu disse que é completamente dispares, né? Por que eu disse isso? É porque nenhuma letra se iguala a outra. Está se igualando a outra. Por isso é completamente dispares. Ele colocou lá, os nomes são completamente dispares. Então, é um recurso que o autor utiliza. Ele poderia ter tirado? Poderia. Mas, não traria a clareza. De repente, se alguma pessoa não conhece esse adjetivo, né? Colocado aqui dispares, a pessoa poderia ficar na dúvida sobre o real sentido. E ao colocar nenhuma letra se igualando a outra, pronto. Agora ele explicou. Então, nesse caso, a redundância foi um estilo para realçar o seu sentido. Basicamente isso. Então, é certíssima a afirmação. Servindo, então, para reforçar o sentido, tá? Lá daquele adjetivo que estava na oração anterior. Por isso, a informação apresentada por essa oração, ela é redundante, sim. Isso não significa que está errado. É redundante. É um plionasma estilístico. Em relação à informação apresentada na oração imediatamente anterior. Aqui, ó, colocada. Arroz, quase idêntico. E os nomes de quem os leva são dispares. Completamente dispares. Isto é, nenhuma letra se igualando a outra. Então, servindo para reforçar o sentido. Exatamente isso.